E aí pessoal, tudo bom com vocês? Ai! Caramba! Ótimo jeito de começar uma gameplay Pessoal, tô começando esta gameplay em Street Wars novamente, porque eu gostei muito, cara, de jogar com essa Sniper, como vocês sabem é um jogo de engenheiro, jogo só de SMG Mas não tem como não tem como não falar desta misteriosa e belezinha aqui. Vamos jogar um pouco de Shea, eu vou terminar essa partida e logo, logo eu começo outra. Estou jogando matei, matando Sniper de verdade, né? Sniper não de verdade, assim, sabe? Que atiram com armas de fogo de verdade. Sim caras que jogam como Sniper. Eu matei, pessoal três caras agora seguido no facão assim, ó, desse jeito é não poder não que eu não tava gravando só não, leque. Tá atirando? Pena não tá gravando, eu matei três caras seguido ganhei até um como é que é? Não é açougueiro, não é o outro mas vamos lá como eu detesto Sniper Scampers, mas eu vi qual que é o porquê que eles fazem isso eu descobri porquê, porque é muito bom, cara é muito bom eu comecei muito bem na partida, eu tava em primeiro mas agora já acabei ficando quase em terceiro eu já comecei morrendo também no começo da partida mas mesmo assim isso aqui vai me trazer me traz boas esperanças ainda mais na próxima partida deixa eu ver se não tem ninguém ali bora olha lá, olha lá, ó olha o crânio do cara eu odeio quando derruba, mano erou ninguém acertou o time não ajuda também mas a gente tá ganhando com 13 pontos de diferença isso é bem notável uma vitória assim quase que garantida mas não vamos desistir não vamos parar ainda eu sei que vai aparecer um maluco aqui, ó aí ele vai e chama o de hack porque ai, mal me viu já me matou já atirou como é isso? sai daí, lixo mirado chora Bolsonaro não foi ele que me matou não, né? aí, ó igual eu falei eu falei que o cara ia falar que eu já fui mirado mas eu vi que o cara atirou tipo, aparece o negocinho vermelho aí ainda aparece mais a direção que o cara vai aparecer como aparece isso, mano? fechou, velho você é morte na certa não tem como eu já tô mirando, na verdade, né? peraí que eu vou mandar mais um aqui, ó peraí sabia? aí vai chegar um leque aqui provavelmente vai, carrega, carrega carrega sério mesmo de sniper não nada acostumado eu tô fazendo 22 barra 8 e eu não joguei de engenheiro nesta, cara sério, juro opa, irei vou matar esse cara não vou o cara matou ele na faca, velho uma coisa boa que as pessoas não usam muito nesse jogo não reivindicam muito é a classe médica mano, eu juro pra vocês que pra mim o tiro não pegou tá lá não vou deixar o cara sozinho aqui por que que minha minha coisa tá tancando os caras assim, velho tá só derrubando ué peraí eu não consigo escutar ninguém ali, ó ó uma coisa linda, ó uma coisa linda, ó af, eu errei, mano não é que eu tô errando esses tiros vai é bom que os caras aqui eles protegem não matei ah, que que é isso, velho nossa, mano eu olhei aqui tá dropando cheio lotado de inimigo ali vocês são fracos o Bolsonaro é de qual time? deixa eu ver chora você perdeu ah, vamos Street War de novo e eu vou estar começando novamente com a ó, temos o Victor sempre alive ali do clã 13 mesmo porra olha só matei 6 no corpo a corpo cadê 2.9 precisão de 44% sem dúvida é a minha maior precisão de toda a minha era Warface cirística ó, nós nascemos do outro lado eu eu comecei a camperar assim, desse jeitinho aqui, né na outro lado aí esse carro aqui não fica e os caras pegou e me deu desceu o pipoco ali mas sinceramente eu preferia ficar do outro lado porque aqui eu acho mais propício pra morrer ali, ó naquele lugar nossa, deu uma lagada brechona ali bonita nós temos que matar os aguzulão peraí peraí que eu vou levar vou levar ai nossa tem que ficar caído tem que ficar caído olha ali não tem que ficar caído não eu morri bom barra 1 por enquanto tá regulando vamos lá se eu ver que o negócio for ficar muito feio aqui eu viro engenhar olha olhem 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 pessoal é assim que se faz morou? tinha um cara uma vez reclamando do meu nome nossa velho isso aí é foda meu nome no jogo né piroca mutante aí o cara começou a falar assim ai eu vou te denunciar ai eu vou falar pra vou denunciar você vai ser banido ai 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 o cara ficou desse jeito né falando chorando implicando falando assim ai criança joga esse jogo isso é um nome muito feio e tal ai eu falei assim mano eu nem discuti com o cara mas eu fiquei pensando comigo né porque pô a pessoa vai lá e me denuncia eu perco minha conta eu jogo aqui pra caramba velho eu to jogando muito esse jogo pera ai mano aquilo ali parecia uma coisinha de um cara ali é morreu ui levou tiro nem levou ainda morreu mano engraçado cara que essa arma me faz ficar pau a pau com snipers tipo cara que jogam de sniper tá ligado eu acho isso legal olha lá o primeiro ta 4 barra 1 4 barra 3 outro 6 barra 4 morri pra caramba morri morri mas matei 6 isso é melhor do que morrer 1 e matar 2 né pelo menos eu acho ai mano eu não acredito nisso velho você me nossa velho ah mas eu vou pegar esse barra frete ai vou pegar ele daqui ó você quer ver como é que esse cara morreu aqui velho outro insano lag ali pô tava mirando naquele cara toma filha ah mano o ruim de eu tentar chegar lá pra pegar ele por trás subir no ônibus e dar uma facada nele é que eu não to de engenheiro ai isso pode me causar morte mas eu faria isso se eu tivesse de engenheiro na verdade eu vou tentar eu vou tentar uma vez se eu morrer ai eu volto na minha jogatina normal opa acho que eu não te vi eu acho que ele me viu também olha o cara chegando lá ó essa é a minha chance porra velho ah mano nossa velho na hora que eu fui dar o bagulho velho na hora que eu fui enfiar um negócio no cara ele me acertou 7 barra 7 que horrível ainda bem que já tinha começo de outra gameplay né olha uma arma aqui ó e olha um cara que foi pra vala também eu acho a Sheetek tipo umas bem melhor do que a minha outra lá tchau filho vai pra vala vai empatei eu acho estranho alguns caras que que consegue é mirar tão rápido igual aquele sniper ali olha ele ali ó agora eu vou pegar o outro vá porra porra se fudeu talvez da próxima vez e pode ter certeza que ele ouviu isso pessoal porque calma aí vai ser aqui ó vai ser aqui mesmo ó aquele ali também ó ai caralho foi ele peraí ó ó foi ele se aparecer um aqui vai levar facada eu não sei se não não é os caras que é noob mano pode ter certeza é eu que tô bom tá pessoal on the cranium é que tem um negócio do spawn tá ligado esse negócio do spawn é 10 eliminações e eu tava ruim molecada seu lixo é assim que se faz 21 barra 9 melhorou muito e muito meu cadê se não me engano tem um cara aqui parece peraí foi o bolsonaro que me matou não o bolsonaro tá no meu time volte o bolsonaro peraí que tem um crâniozinho ali tem que tomar cuidado com os outros peraí que tem um maluco que já foi ali então eu tô protegido caralho ah mano isso que eu acho foda eu não sou sniper por mais que eu tenha a mira um pouco rápida acirrada assim os caras tem muito mais reflexo aqui dar um triple kill de sniper deve ser difícil olha lá olha onde o cara tava não vi porra nenhuma e esse barra vamos ver o lugar que ele tá vamos ver vamos só ver nossa 14 barra 4 porra o bagulho não atravessa não atravessa aquilo eu já vi varar até parede nesse jogo mas um saquinho de arroz não 22 barra 11 estamos com KB 2.0 eu faço uma coisa eu já tô aqui protegido na hora que acaba a flash eu olho no mapa vem uma flash eu tô olhando no mapa na hora porra mano vai tomar no cu cacete de agulha hein tem uma granada lá vou carregar um pouco isso aqui pra eu jogar a granada mais longe ah velho aquele cara vai ah ah lá viu se fosse um sniper normal ele nunca ia errar um tiro desse vamos lá uns dois minutos pra eu abrir uma vantagem aqui pra ver se a gente consegue ganhar essa vou tentar fazer outra daquela de entrar aqui na na base dos caras porra velho nossa mano o cara me passou ali nos pontos isso é infidelidade cara peraí virou aaa tá parecendo aquele joguinho de patinho velho ih virou por é um noob matem esse cara quando vocês estiverem julgando se você encontrar ele matem ele será que tem que acertar lá no centrinho velho tem escuta aí ô filha da puta porra será que a gente vai ganhar 3 kills mano 3 kills consegui levar uns caras ali vamos lá vamos lá vamos ver se essa granada aqui vai um granadeiro de 3 granadas sonhar é bom né porra será que aquele moleque já tá lá de novo cara nem consegui saber vai mano mata o leque viu o cara ali atrás aaaah cara não consigo camperar num jogo velho não tá lá porra carai ah eu vou ter que carregar ainda ei cuzão não não mata ele mata ah não eu queria que você morresse eu queria que você morresse que aí eu pegava o kill na faca olha velho então é isso pessoal ainda consegui ficar em primeiraço não mentira segundaço eu espero muito que vocês tenham gostado dessa partida eu acho que é a minha primeira gameplay de sniper daqui no canal já deixa o seu like aí pra fortalecer maior precisão da minha equipe 5 corpo a corpo velho nenhum dos outros caras deram corpo a corpo olha o tanto de sniper nessa partida cara vou falar pra vocês se eu tivesse ido de engenheiro eu tinha matado muito espero que vocês tenham gostado pessoal não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito curta a nossa fanpage no facebook segue no twitter instagram tá tudo aí na descrição do vídeo segue no snapchat lá também snapchat eu tô postando várias coisas legais